E fala aí pessoal, tô aqui em mais um vídeo e hoje eu tô trazendo aqui um vídeo pra vocês pra mostrar um pouco pra vocês do mapa aqui do Guerra de One Piece aqui com vocês, beleza? É, só pra avisar aqui eu comprei um novo server, cara, de 5GB de RAM, agora aqui vai ser menos lag, né? Mas isso não quer dizer que não vai ter lag, até porque esse addon é meio bugado, cara, então pode ser que o server fique de boa, mas o addon bug, entendeu? Então, hoje eu queria aqui só mostrar como é que vocês vão fazer aqui só os básicos mesmo, beleza? Esse vídeo vai ser bem rápido, então assiste ele completo aí pra estar ajudando, beleza? Antes aqui de começar o vídeo, eu queria agradecer aí ao Portuga, cara, que ele fez essa thumbnail aí bem da hora aí. Se você quiser, cara, que ele faça uma dessa pra vocês também, é só você entrar em contato com ele aí no Discord ou se não aí no canal dele, cara. Então eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição e se você for lá e comentar no último vídeo dele, cara, qualquer coisa lá, só pra saber que você comentou mesmo, então você vai participar do Guerra, cara. Então pra participar do Guerra, você tem que ir lá e comentar no vídeo dele, beleza? Ele é de Portugal, cara, então não estranhe quando você chega lá, beleza? E também, aproveitando aqui, queria mostrar pra vocês também o Frost, cara, que também é de Portugal. Aí você pode estar... o Frost, ele fez essa carta pra mim, cara, essa carta aí bem da hora aí. E ele também é de Portugal, cara, então se você quiser lá que ele faça uma dessa daí pra vocês, é só entrar em contato com ele também, beleza? No Discord ou por o canal dele. E aproveitando, né, também o do Banner, cara, que é outro carinha aí, também é da hora, só que esse é do Brasil, né? Então também eu vou deixar o link do canal dele aí, se vocês quiserem aí fazer um Banner com ele, tá aí na descrição. Mas agora aqui pra começar bem rápido, né? Primeiro, aqui tem esse baú, que é o único baú do Andy que vai ter aqui. Você pode ganhar baús em Lucky Blocks, mas esse daqui vai ser o de todo mundo, e não quebrem ele, porque senão você vai ser banido. Beleza, não vou dar Lucky Block, e Lucky Block vocês vão ter que comprar. Vocês vão ter que dar 5 Mega Essência, cara, que Mega Essência é mais ou menos isso daqui, ó, calma aí. Aqui, cara, isso é Mega Essência. Que você consegue ir matando os NPCs, cara, os mobs aí que tem no mundo, beleza? Eles vão estar spawnando aí, vocês matem eles aí. E esses aqui, você mata e vai e crafita, beleza? Aí o que você vai fazer? Você com 5 Mega Essências, você vai vir aqui, calma aí, deixa eu tirar aqui. Certo, aqui você com 5 Mega Essências aqui, como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui 5 Mega Essências. Você vai vir aqui e vai entrar aqui dentro, lembrando aqui que só pode ficar um de cada vez, beleza? Porque senão vai bugar e nenhum dos dois não vai receber nada. Aí você entra aqui, clica aqui, aí beleza. Ele vai tirar aqui as 5 Mega Essências. Ele não tirou todo aqui no meu, porque eu tô no Criativo. E vai te dar Lucky Block, cara. Aí você pode coisar, você pode comprar o tanto que você quiser, beleza? E esse aqui é mais ou menos só um sistema aqui do... Vai ter dois sistemas, né? Mas esse daqui é o primeiro, beleza? Esse daqui é o da Lucky Block. E aqui, calma pra esse lado aqui, deixa eu andar aqui mais um pouco, né? Beleza, chegando aqui você vai ter a loja de comprar as frutas, cara. Como é que vai funcionar essa loja aqui? Eu tinha botado ali em cima, tipo os ícones e tal, mas tava dando muito bug, então eu deixei aqui mesmo. O que é que você vai fazer? Aqui, como vocês podem ver em cima, temos os nomes das frutas aqui em cima. E como vocês podem ver, elas custam 10 Mega Essências. Você vai vir aqui com suas 10 Mega Essências. Deixa eu pegar aqui. Ah, pessoal, e lembrando, a Lucky Block não é 5 Mega Essências, cara. É 2 Mega Essências, cara. É porque eu mudei, porque tava muito caro, beleza? Beleza, você chegando aqui com suas Mega Essências, né? Você vai ficar aqui, só você também, porque senão vai bugar. Aí você vem aqui, cara, e clica aqui. Aí você vai ganhar uma fruta, cara. Aí você pode escolher aí as frutas que vocês quiserem, beleza? Aí vocês que escolhem. Aqui, como vocês podem ver, tem um muro de madeira, que não é pra ninguém passar por aqui. Se vocês verem, cara, alguém passando pra cá, pra fora desse muro de madeira, vocês tiram o print e vê se vocês conseguem ver o nome aí, cara. Também pra tá denunciando, beleza? Que você vai ganhar algumas coisas, cara, lá no servidor do Discord. Como participação nos outros guerras que eu fazia Demon Slay e tal. E essas coisas, beleza? Se você ver alguém dando algum hack, ou se não, alguém saindo aí, beleza? Pra fora das regras, né? Como vocês podem ver, cara, o mapa é bem simples. Lembrando que também tem um sistema de limpar itens, cara, do chão. Como vocês podem ver aqui, se eu jogar aqui um item no chão, quando aparecer esse nome. Deixa eu jogar aqui. E como vocês podem ver, cara, buga muito quando tá com esses itens aqui dropados, olha. Agora você aguarda e pronto, cara. Aí ele já apaga por ele mesmo, certo? Agora aqui não tem mais preocupação de item dropado. Mas mesmo assim, eu aconselho vocês a não deixar item dropado aí, beleza? Outra coisa também, o mapa eu vou deixar só apenas com 15 vagas. Então se você entrar, cara, e jogar tipo uma hora, você sai. Porque tem outras pessoas pra jogar também. E tem 5GB de RAM, cara. Isso daí não vai ajudar muito agora. Vai dar muito menos lag. Mas o problema aqui agora não é o servidor, cara. É o Adam mesmo que é meio bugado, certo? Mas esse daqui vai tá ajudando muito, cara. Tá participando, você tem que entrar no meu servidor do Discord e também ir lá no canal do Portuga, beleza? Que tá aí na descrição. Eu acho que é o primeiro link, cara. O primeiro link eu vou tá deixando aí. Aí vocês comentam lá, beleza? Que aí vocês vão tá participando. Lembrando, vocês têm que entrar no Discord, porque lá que eu vou mandar o servidor e também vou falar os horários que vai começar. Vai começar amanhã, cara, mas o horário eu vou definir lá no Discord, certo? Então entre lá pra você estar pondendo a entrar nesse guerra. Lembrando, eu não vou gravar, né? Porque eu não sei se eu vou gravar, mas provavelmente não. Porque aqui faz muito barulho, cara. E meu fone chegou, né? Mas só que eu não sei configurar ele, cara. Eu tenho que fazer um curso pra aprender a configurar ele. Porque é bem complicado, cara. Tem muita configuração. Aquilo ali não é um fone normal, cara. Eu acho que aquilo ali é um PC em forma de fone. Tem várias configurações, vários fios. Só faltou vir com a CPU também. Mas é muito da hora, cara. Quando eu aprender aí vai ter uma qualidade de áudio muito melhor, né? Mas é isso daí, né, cara? Espero que vocês gostem desse guerra. Espero que eu vejo vocês lá, né? O server vai começar amanhã. Mas o PVP vai ser só na quinta da semana que vem, certo? Na quinta da semana que vem. Vai demorar um pouco? Vai. Mas é pra todo mundo ficar forte, cara. Vai ser pra todo mundo ficar forte. Lembrando, não é pra usar por poderes aqui, cara. Tipo esses poderes que adicionam itens. Porque esse aqui vai bugar o server, cara. Não é nem por memória RAM. É porque buga mesmo, cara. Pode ser qualquer uma pessoa que vai bugar. E foi isso daí, né, cara? Espero que vocês gostem. Mais regras eu vou estar dizendo lá no Discord. Porque provavelmente eu esqueci aqui, né, também. E entrem lá, cara. No meu server do Discord. Eu não vou estar mandando o link aqui. Então se você quiser entrar, você vai ter que ir pra lá. Que eu vou estar falando lá, certo? E foi isso. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui.